E aí Aqui é o que? É bala de novo, senhor 9mm, aquela pistola ali é o que? 40 Cadê a 9? É, porque eu tinha vendido, aí eu comprei aquela lá, preço Tu vendeu pra quem? Hã? Vendeu pra quem? O menino lá de Sobralinho Aqui tem quantos? 12.300 12.300 12.300 Esse dinheiro veio de onde? Hã? Esse dinheiro veio de onde? É proveniente de onde? De um carro que eu vendi Que carro foi esse? Um da B20 A pistola 1.40 Cadê o carregador? Tem munição? Cadê o carregador? Cadê o carregador? Esses munições mesmo Cadê o carregador? Esse é um município? Esse reddote tá funcionando? Hã? Tá funcionando Tá Essa pistola é sua Hã? É minha É minha Beleza Bom, foi um homicídio que aconteceu no final de dezembro do ano passado A nossa equipe de policiais aqui no trabalho excelente Conseguiu identificar o autor rapidamente, né? Nós concluímos a investigação e recentemente saiu um mandado de prisão preventiva do autor desse homicídio E hoje nós deflagramos a operação pra cumprir esse mandado de prisão com sucesso A gente conseguiu prender ele aqui em Sanobar Esse homicídio foi em dezembro, né doutor? No ano passado o Jajá matou a vítima com um disparo de arma de fogo? Isso, foi no... foi a sangue frio no comércio num bar aqui conhecido em Sanobar Ele entrou e disparou pelo menos um tiro na cabeça da vítima Esse homicídio aconteceu na madrugada dessa terça-feira por volta das 3 horas aqui na QS 408 Conjunto G de Samambaia A vítima desse crime, Edgar Cândido Bezerra, 42 anos, estava aqui nesse rocar Embaixo aqui no subsolo tem uma boate Várias pessoas inclusive estavam aqui nesse local quando o autor desse crime entrou Já foi até a vítima e efetuou entre 2 e 3 disparos na cabeça do Edgar E hoje ele foi preso pela equipe da 26ª DP aqui em Samambaia na quadra 401, né? Isso, nossos policiais fizeram a operação pra cumprir o mandado de prisão, né? Tivemos a informação do endereço de onde ele estava, ele estava foragido, né? Já há algum tempo a gente conseguiu localizá-lo e lá fizemos a prisão Além de preso preventivamente pela marca de homicídio Hoje ele foi autorizado em flagrante pela posse de arma de fogo, né? De uso restrito e também por munição Porque a gente localizou uma pistola .40 municiada e também algumas munições de 9mm Além de 12 mil reais em expressão Aqui é o que? Aqui é o bala de 9mm 9mm Aquela pistola ali é o que? 40mm E cadê a 9mm? É que eu tinha vendido, eu comprei aquela lá Aqui tem quanto? 12.300 12.300 12.300 12.300 Esse dinheiro veio de onde? Hã? Esse dinheiro veio de onde? É proveniente de onde? De um carro que eu vendi Uma pistola 40mm Esse suspeito aí já tem alguma passagem pela polícia? Ele tem história com suspeitas em movimento com tráfico de drogas na região de Ceilândia, né? Tem algumas investigações aí de outras delegacias que agora vão ser mais favorecidas com a prisão dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí